Voltamos a falar sobre o caso de um policial militar que teria tentado matar, na verdade, né? Após uma discussão ali, porque eu acho que até que foi classificado como tentativa de homicídio. O delegado André Fernandes, de Nerópolis, está comigo aqui via internet e vai trazer mais detalhes desse caso. Doutor André, boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde aos telespectadores. Muito obrigado por nos atender. A investigação gira em torno de tentativa de homicídio, doutor? Aloares, a investigação já se iniciou desde o primeiro momento. Esse caso foi apresentado à central de flagrante em Anápolis e está sendo investigado como lesão corporal de natureza grave. Já que o policial militar que efetou os disparos, efetou os disparos direcionados às pernas do agressor, segundo as testemunhas, relataram, né? Nessa dificuldade, nessa confusão que ocorreu aqui no lado da cidade. Delegado, a informação que nós recebemos é de que o policial militar estava com o jet ski e a vítima estaria pescando. Qual foi a versão que chegou para a polícia? Exatamente, Aloares. A vítima estava pescando ali juntamente com outros dois amigos, aliás, margens do lado aqui da cidade, e se irritaram devido às manobras que o jet ski, por intervimento do seu piloto, estava praticando, causando ondas, atrapalhando a pescaria. E assim que ele encostou o jet ski na margem, esses pescadores foram tirar satisfação com ele, né? E, segundo testemunhas, até com agressividade. Motivo pelo qual houve essa questão aí da reação, utilizando a arma de fogo, né? Mas foi uma reação ponderada, segundo as próprias testemunhas relataram, pois os disparos foram efetuados aí na região da perna do agressor. Agora, delegado, nesse lago é permitido pescar e utilizar jet ski? Aloares, pergunta importante. Hoje nós tivemos o cuidado de eslocar até o gabinete aqui da Prefeitura Municipal, onde uma conversa juntamente com o prefeito e as forças de segurança aqui da cidade é uma atividade proibida no lago, né? E o prefeito novamente reforçou que será ainda hoje editado um decreto para proibir suspender qualquer atividade de jet ski no lago aqui da cidade. Então, ou seja, já era proibido a utilização de jet ski, né? Exatamente, já era proibido. Não era permitido a questão do uso, que é um lago pequeno, né, Aloares, e que é utilizado aí pelas pessoas da cidade, e é inviável aí a questão do jet ski no lago aqui municipal. Esse caso caminha para ser concluído com base, então, numa lesão corporal, né? Exatamente, Aloares. Devido aí a ausência aí do ânimo de matar, né, já que os disparos não foram feitos aí em regiões fatais, a princípio, e demonstrou realmente que foi utilizado disparo somente para se confessar a agressão, então está sendo investigado por lesão corporal. Então, iremos agora submeter a vítima aos exames complementares para graduar essa gravidade, essas lesões, para daqui a 30 dias poder concluir e ter a palavra final da Polícia Civil a respeito da tipificação. Para a gente encerrar aqui, delegado, nas redes sociais tem pessoas falando que é um policial militar, outros falando que é um bombeiro militar. Qual é a corporação do suspeito aí? Aloares, é um policial militar que, assim que acabou de... A ocorrência se finalizou, permaneceu no local, um superior hierárquico compareceu aqui na cidade também para acompanhar até a central de flagrante de Anápolis, ou seja, é um policial militar da instituição que trabalha na cidade de Goiânia. Aí, né, eu agradeço o delegado André Fernandes, que é o delegado de Nerópolis, investigando esse caso. Então, fica aí, gente, a informação é proibida, tanto a pescaria quanto a utilização de jet ski, porque as ondas criadas pelo jet ski vão provocando desbarrancamento, né, movendo a terra em torno ali. Então, fica aí a informação e a gente continua acompanhando esse caso. Doutor André, muito obrigado aqui pela participação do Balanço Geral. Boa tarde para o senhor. Nós agradecemos, Aloares, estamos à disposição aqui de vocês, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Então, fica aí, gente. E o que a gente fica vendo, infelizmente, a intolerância de todo mundo, né? Quando não tem diálogo, a violência acaba sendo a saída. Ah, Aloares, mas os caras partiram para cima dos policiais. E aí, será que não tinha outra maneira a não ser meter a bala na perna do camarada? É a pergunta que a gente faz, né?